Ai, pronto, eu tô bonita, tô apresentável, é, eu acho que as meninas vão gostar, né, eu espero. Mãe, olha esse daqui. Olha, que bonito. É, mãe, olha esse chapéuzinho aqui, eu acho que as meninas vão gostar, né, porque elas são bem chiques. Hum, nem espero que gostem, filha, mas ó, só tenho que fazer pra você sentir bonita, não pra agradar a pessoa. Não, mas eu tô me achando muito bonita, e eu não tô fazendo pra agradar elas. É, tá, um pouco, vai, eu confesso. É porque elas são muito chiques, dá até vergonha de andar com elas, de tão chique que elas são. É, verdade, mas ó, você tem que se preocupar com você, não com elas. Tá bom, mãe, entendi. Eu tô indo, tá? Me desejo boa sorte. Boa sorte. Obrigada, mãe. Nada. Agora eu vou pra escola, eu tô tão feliz. Finalmente uma coisa nova. Eu acho que as meninas vão adorar, porque elas sempre falam pra mim tentar mudar, mexê-lo, colocar uma coisa mais pátio, uma coisa mais inovadora. Não coisa de velho, elas dizem, mas eu não acho que eu uso roupas de velho. É, o carrão delas ainda não chegou. Pelo visto, elas nem na escola ainda chegaram, né, mas tá bom. Pronto. Ai, as meninas chegaram. Oi, meninas. Oi. Tudo bom, Yasmin? Oi, tudo bem, amiga? Cadê a outra? Vocês viram o meu, você viu o meu novo carro. Eu vi, seu carro é lindo. Meninas, vem aqui, presta atenção, vem aqui no comecinho da escola. Vocês notaram alguma coisa diferente? Não. Não. O meu chapéu é novo. Nossa. Que felicidade. É lindo, né? É que, meninas, eu tô tentando mudar meu estilo, é que eu não tenho tanto dinheiro assim, como vocês sabem. Olha a minha cara. De felicidade. Felicidade. Ó, que bom que você gostou. É, tô rindo tanto, ó. Que bom, né, que você gostou. Meninas, olha, como vocês disseram que eu tenho que mudar um pouco, ficar mais pátio, eu tô tentando. É. É, né? É um pouco difícil. É, mas eu vou tentar. É. Desistir nunca. É. Olha, a gente vai fazer uma festa, se você quiser ir, pode ir. Se não for, ninguém vai ligar, vamos. É, e olha... Eu vou sim, meninas. Tem que ser a melhor roupa, se não for a melhor roupa, não vai, Chique. Vem, hein, vamos. Tá bom, eu tô indo com vocês. Calma, calma, esperem. Vocês ficam atrás... Ei, Yasmin, hoje é matemática. Ah, não precisa ficar me falando de que as coisas, não. Ah, entendi. Tudo bem. É, eu... Eu sinto atrás mesmo. Eu sinto atrás. Eu espero que as meninas estejam notando que eu tô melhorando bastante, né? Tô evoluindo muito, 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 muito. Meu cabelo, meu chapéu. Tá dando aquela bela valorizada. Aliás, eu vou ter que pedir dinheiro pra minha mãe. Ai, isso eu espero que ela tenha o dinheiro, né? Porque, assim, as festas delas são de arrasar. Eu não posso chegar lá feia. Horrorosa, né? Porque, assim, as festas delas... Meu Deus, todo mundo da escola vai. Todo mundo mesmo. E quem não é convidado, implora pra ela. Fica de joelho pra elas duas. Mãe! Oi, mãe. Linda do meu coração. Pode falar o que você quer, filha. Então, mãe. Você sabe que as meninas, assim, elas... E elas são muito minhas amigas, né? E elas me chamaram pra ir numa festa delas. Só que... A festa tem que ir com uma roupa bem chique, bem bonita. E você sabe que eu não tenho nenhum vestido bom. Só um que é florido e tá bem curto em mim. Vai virar, tipo, uma blusa, praticamente. Então, assim, se você puder comprar um vestidinho novo pra mim, eu vou te agradecer muito. Não, filha. Você vai gastar dinheiro com uma coisa que não é nem sua. E você vai ficar gastando só pra deixar aquelas meninas satisfeitas. Não, mãe. Primeiro que é uma festa muito importante. Eu nunca vou nas festas dela. Eu sempre fico com vontade. Porque como você não tava trabalhando, eu não tinha roupa por aí. Mas agora que você tá trabalhando, dá pra você comprar alguma roupinha. Pode ser uma mais simples que tiver, só que esteja bonitinha, claro. Por favor, é porque eu não tenho amigas nenhuma. Elas são minhas únicas amigas. Por favor. Tá. Ó, eu não prometo nada. Mas como agora eu tô trabalhando, talvez eu consiga dar um vestidinho pra você. Obrigada, mãe. Você é a melhor mãe de todas. Ai, eu não acredito. As meninas vão ficar tão felizes quando eu descobrir que eu vou pra festa. Ai, vai ser tão bom, tão incrível. Eu já tô ansiosa. A gente vai poder tirar muitas fotos, curtir. É. No meu celular não vai poder tirar. Porque assim, meu celular ele tá bem ruimzinho. Tá travando até demais. E eu tenho ele já o quê? Vai fazer o quê? Três anos? Meu Deus, eu tenho ele há muito tempo. É, e minha mãe não pode comprar agora. Porque ela só tá trabalhando agora. Então ela não tem tanto dinheiro assim pra comprar outro celular, né? Ela já vai gastar com um vestido. Eu acho que não vai ser um dos melhores. Mas, pelo menos eu vou ter um vestidinho pra ir na festa. Ai, ou um vestido. Ou pode ser uma blusinha mais bonitinha. Eu não sei. Eu só sei que as meninas devem estar tão felizes quando descobrir que eu vou pra festa. Ai, tomara que a Paula não vai pra nossa festa. Porque eu nunca vou com a cara dela, eu juro. Verdade. Ela acha que nós vai querer ser amiga dela, né? Então, meu Deus. Ai, coitada. A gente conversa com ela pra ela parar de mexer nosso saco. Porque a gente nem é amiga dela, Zé. Então. Eu não considero ela comigo nem como melhor amiga, nem como nada. Nem colega. Nem colega. Ela é inimiga minha. E olha. Amiga, eu já tô indo, tá bom? Porque eu tenho muitas coisas pra fazer. Um beijo, tá bom? Tchau. Um beijo e um queijo. Ai, ai. Você não tem nenhuma bolsa chique. Desculpa, meninas. É porque foi a melhor roupa que eu tive. Todas. Desculpa mesmo, meninas. Olha, você tem que tomar cuidado, tá bom? Porque, ó. Se você vem de novo na próxima vez, com essa roupa você não entra. Só. É porque eu deixei o motorista, motorista, né? Os motoristas estão ocupados. E o segurança tá lá em cima, cuidando também. Não consegui colocar um aqui na porta pra tomar conta das pessoas com a roupa do melhor look. Então, você pode passar. Da próxima vez, o segurança não vai deixar você passar. Tá bom, então. Desculpa, eu já vou entrando. Meu Deus. Eu acho que era pra mim ter vindo com uma roupa melhor. Aliás, tem algumas pessoas ali no fundo que... Meu Deus, olha aquele bicho daquela mulher. Olha aquele menino, ele tá de terno. Então, essa foi a melhor roupa que eu consegui. E eu agradeço a minha mãe por isso. Quando eu for fazer minha festa, eu vou ter que vir com... Eu vou ter que fazer uma festa de arrasar. Que vai ter muita coisa. E eu já vou ter que começar, né? A juntar e falar pra minha mãe que eu vou fazer essa festa. E aí sim, elas vão ficar muito felizes e vão querer ser minhas amigas, amigas, amigas. Ai, eu acho que eu vou lá dançar com elas. Meninas! Ai, Vitória! Meu Deus, vocês estão indo aí dançar? Ai, tá pronto, eu indo. Eu acho que... Tá... Ok, né? Uhul! Tá incrível! Uhul! Que lindo! Uhul! 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 Eu acho que as meninas não gostaram muito... Vem, gente! Vem, gente! Todo mundo aqui! Eu acho que eu vou lá também. Vem! Vem, gente! Aê! Menos a... Vem! Vamos pro outro lugar! É... Ah, não, vamos continuar aqui. Ah, não, não. Vamos embora. É... É... Vamos pro outro lugar, amiga. Vem! Tuk, 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 tuk. Tá. Vá, vá, vá! Eu vou ficar no banheiro mesmo. Gente, agora vamos comer, vamos comer todo mundo! Todo mundo! É, Yasmin, parece que tá bom. É, todo mundo! Todo mundo! Uhul! Quer dizer, Matheus fica atrás de mim, mas... É... É, tipo, Juliana fica atrás de Matheus, Claudinha fica atrás da Juliana, fica as outras pessoas. Vai deixando. É, mas eu tava... Vai! Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente! Nossa, melhor eu vir pra cá. Vem, gente! Aê! Ai, meu Deus, tá... É... Tá bem cheio. Vamos ter que esperar um pouco, né? Aí, já foi uma pessoa... Ai, meu Deus, já tá escurecendo. Daqui a pouco minha mãe me liga e eu nem comi. Mas tá bom. É, mas também tem um monte de gente aqui, né? Ai, ficar fazendo o quê? É a vida. Ai, ai. Nossa! Quanta comida, gente! É, e ainda tem que ir lá, pegar o prato. Ai, acho que eu vou quase esperando... Tá lá, você é lá atrás. Ah, tá... Ai, meu Deus, vamos lá, tem que esperar, né? Uau! Quanta comida! É, agora eu vou ter que esperar mais um pouco, né? Chegou a minha vez. Vamos lá, vamos pegar um prato. Cadê as coisas? Já sumiu? Gente, acabou a comida! Olha, vocês até sentaram pra comer, né? Eu vi vocês. Olha, foi maravilhoso sentar com vocês na mesa, junto. Olha, todo mundo pode ir embora! Acabou a festa! Pode ir! Quem comeu, comeu! Olha, eu amei passar tipo a mesa cheia de comida, amando, comendo junto com vocês. Foi a melhor coisa. Passou a ter cantadas. Bora, gente! Vambora! Meninas, eu não comi. Que um monte de gente passou na minha frente. Nossa, que pena. Fica pra próxima. É, ninguém mandou você ficar por última. Olha, galera, bora! Vai, Paula, vai, vai, vai! Já acabou a festa. Tchau, meninas, foi muito legal. Vamos, gente, tchau! Tchau, amiga! Pelo visto, elas me desmereceram. Por quê? Porque eu não tava com o vestido. Certeza, porque elas não são assim. Elas não ficam me desmerecendo. E elas nem ficam desse jeito. Nossa, eu nem comi nada. Tô morrendo de fome. Mas da próxima vez que eu vim, eu tenho que vim bem chique. E dessa vez eu vou ter que implorar pra minha mãe comprar um vestido. Porque ela não tinha tanto dinheiro. Então fazer o quê? Minha filha, como foi a festa? É, foi legal, mãe! Foi legal, foi legal! Ai, meu Deus, eu já tenho que começar a preparar tudo. Se eu quero fazer uma festa, eu vou fazer uma festa. Daqui algumas semanas, vamos dizer assim. Porque eu não vou ter tanto dinheiro. Minha mãe não é rica que nem elas, né? Porque elas, assim, elas são bem, bem ricas. Tem bastante dinheiro. Elas usam óculos que assim, meu Deus! Seria o quê? Pra comprar uma outra casa pra mim. Porque, nossa, elas têm tanto dinheiro. Ainda bem que eu sou amiga delas, né? Claro. E eu vou fazer a festa. E isso daqui vai ser de arrasar. Vai ser a melhor festa. É, tá. Se eu quero fazer uma festa melhor que a delas, né? Pra elas falarem, nossa, agora sim a Paula tem que andar com a gente. Eu tenho que fazer uma festa, uau! Eu tenho alguns trocadinhos que eu ganhei. E eu já vou juntar. E vou pedir mais alguns pra minha mãe. Porque eu tenho que ganhar muito dinheiro. E se a mamãe não poder dar, né? Porque ela não vai ter tanto dinheiro assim pra ficar dando pra mim. Eu tento arrumar de algum jeito. Oi, filha. Eu tenho uma novidade pra te falar. Qual é? Assim, mãe. Parou de ser amiga daquelas falsas? Não, mãe. Não fala assim delas. Que coisa feia. Que pena. Mãe, ó. É assim. Eu tô querendo fazer uma festinha. Na verdade, uma festona. E aí, eu queria convidar todo mundo da escola. E eu sei que você não vai conseguir dar muito dinheiro pra mim. A gente não tem tantas condições. Porque você acabou de começar a trabalhar, né? Então, não tem como. E aí, eu tava pensando em vender bala no semáforo. Não é pra agradar aquelas meninas, não. Não, mãe. Para. É sério, mãe. Não. Não é. É porque eu preciso fazer uma festinha. Eu nunca faço uma festa. Nem quando é meu aniversário. Nem nada. E eu queria fazer uma festinha. Entendeu? Eu posso, pelo menos? Pode. Eba, mãe. É sério. Então, eu vou vender a bala lá. Tá bom. Eu tenho alguns trocadinhos. E aí, eu vou lá. E vou passar no mercado. E vou comprar bala. Olha, minha filha. Cuidado, tá? Porque esse pessoal é muito mal. Então, olha. Cuidado pra não vender assim. E não receber dinheiro. Receber dinheiro falso. Tá bom, mãe. Ok. Eu entendi tudo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Ai, eu tô muito feliz. Vai dar tudo certo. Pode ter certeza. Eu vou ter as minhas festas dos sonhos. E as minhas amigas, elas vão me adorar por causa disso. Porque elas vão falar. Nossa, agora a Paula tá popular. Agora sim a gente pode nas três ser as três populares da escola. Ai, meu Deus. Imagina eu escutar isso e elas me tratar. Me valorizar. Contar tudo. Falar mal de um monte de pessoas. Fazer comprinhas no shopping. É, apesar que eu não vou ter dinheiro pra tudo isso. Mas, né? É bom sonhar. Agora vamos lá porque eu tenho que vender minhas coisas. Olha. Tudo isso daqui de bala. Ah, não tem como você comprar tudo isso de bala, não. Seu dinheiro não dá. Ah, então pode ser a metade dele mesmo. Obrigada. De nada. Nossa, por que a moça me deu uma sacola tão grande se eu não tenho quase nenhuma bala aqui? Tá. Vai. Tem um pouquinho mais de que dez balinhas aqui? Tem. Mas, assim, ainda é pouco pra eu vender. Mas vamos lá, né? Como que eu faço? Será que eu grito? Bala. Bala. Não. Bala. Temos bala. Venha conferir as balas. É, melhor. Prepara, Paula. Prepara. Balas. Venha conferir as balinhas. Estão maravilhosas. Temos balas de vários sabores. Balinhas. Oi, moça. Você vai querer balinhas? Estão muito boas. Obrigada, moça. De verdade. De coração. Tchau. Nossa. Meu Deus, eu não achei que ia ser tão fácil assim. Que bom, né? Mas eu espero que continue assim até o final do dia. Balinhas. Balinhas. Venha conferir as balinhas. Estão maravilhosas. Temos balinhas de várias cores. Balinhas. Balinhas. Vamos lá, né? E eu acho que eu vou cansar muito, porque hoje o sol... Meu Deus do céu. O sol tá de derreter hoje. Mas vamos lá. Aqui, muita gente vem tirar foto aqui. Então eu espero que venha muita gente. Balinhas. Venha conferir as balinhas. É, eu acho que eu vou ficar aqui um pouquinho mais aqui perto, né? Balinha. Venha conferir as balinhas. Oi, moço. Balinha. Obrigada. É. Consegui vender até que bem. Eu gostei. Esse daqui já vai direto pra minha faixinha. Claro. Ai, meu Deus. Eu tô tão ansiosa. Eu espero que eu consiga vender muito mais amanhã. Ó, mãe. Eu tô pensando em colocar os balões na cor rosa. Ou roxo. O que você acha? Tanto faz. Tanto faz? Ah, então eu vou colocar roxo e rosa. Tá. Agora vamos aqui vender mais, né? Mais balinhas. E dessa vez eu trouxe salgadinhos também. Porque eu consegui mais algum dinheirinho, né? Do trabalho da minha mãe. Ainda bem. Ela tá me ajudando tanto. Ai, eu já tenho quase tudo pronto da minha festa. Agora eu tenho que juntar mais algum dinheiro porque eu preciso de um vestido. Porque eu quero tá bem bonita, né? Pra minhas amigas falarem. Uau, ela sim. Agora tá chique. Agora sim a gente pode dar mais atenção pra ela. Né? Isso aí. É? Eu até que sou muito esperta. Ah, estou prontíssima. Mãe. E aí? O que você achou? Tá linda, filha. Coloquei aqui um pouquinho da comida. Ah, tem que colocar o resto, né? Aham. Ai, que bom. E aí? Já chegou alguém? Ainda não, filha. Porque, né? A gente mal começou e nem tem medo de colocar comida. É, entendi. Ai, vou colocar aqui uma música. Ai, vai ser tão legal. E as meninas, elas nunca vêm aqui em casa. Então elas vão conhecer e vão ver minha roupa que tá tão bonita. Ai, deu tanto trabalho pra mim conseguir dinheiro. Meu Deus. Mas, finalmente, né? Ah, já tá escurecendo. Ninguém veio. Já passou horas e horas. Mãe, ninguém veio na minha festa. Por quê? Por que ninguém gosta de mim? É raro o endereço, filha. É raro o endereço? Não. Minhas amigas conhecem aqui. Eu sei que elas nunca vieram aqui, mas elas conhecem aqui. Mãe, é porque... Eu não sei. Eu acho que é porque eu não tenho tantas condições. E ninguém gosta de mim. Ninguém veio, mãe. Olha, você tá vendo? Isso daqui tá vazio. Ninguém. Eu gastei dinheiro à toa. Eu juntei muito, muito dinheiro pra nada. Eu não acredito. Filha, olha, eu sei que você é você mesma. Você só tem a amiga falsa. Eu sei, mãe. Quero dizer... Sei lá. Eu nem sei se elas são falsas mesmo. Sei lá. Só sei que eu tô muito triste. Já sei, minha filha. Como assim, já sabe? É... Tá bom. Filha, olha pra cá. É... O que... Oxi, o que é isso? Ué, suas amigas não quiseram vir? Eu trouxe aqui os vizinhos. E olha, tá vindo muito mais. É sério, mãe? É, você vai loucar a sua casa. Ainda tem muitas pessoas. Ai, ai, a gente veio. É, a gente veio. Tenho. Mãe, você é a melhor de todas. Sério. Eu sei, eu sei. Obrigada, mãe. Hum, um abraço. Gente, pode vir. É porque eu guardei as comidas. Mas eu vou tirar tudo de novo. Vou arrumar tudo de novo, tá bom? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Então foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijos.